Fala, aqui é o Max Teixeira do Ganheiro no Automático e no vídeo de hoje eu trago um jeito sensacional pra você ganhar dinheiro de graça ouvindo música, moleza total. É no automático, sem precisar fazer nada, no computador ou no celular. Curtiu? Então bora pro vídeo. Imagina ouvir música e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, em dólar, no automático, só deixando rolar. E com um lance diferente, músicas ouvidas no YouTube. Tá curioso, né? É sensacional mesmo, não precisa fazer nada, não dá trabalho e pode gerar uma boa grana extra pra você. Mas antes de ir pro vídeo, eu queria mostrar pra você quanta gente já tá ganhando mais de 20 mil reais por mês pela internet sem sair de casa, curtindo com a família, sem enfrentar chefe chato, sem pegar ônibus lotado, metrô, trem e como eles conseguiram fazer isso? Fazendo o que está no ebook do meu amigo Alex, que é completamente grátis, que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição do vídeo pra você. Eu já estive aí desse lado, eu sei como as coisas estão difíceis, emprego tá difícil, né? O medo de perder emprego, de depender dos outros. Então aproveita pra mudar a sua vida, pra você virar seu jogo agora e clica lá depois, porque eu não sei até quando ele vai deixar esse ebook de graça, fechou? E deixa seu like, se inscreva no canal pra ajudar a gente a trazer mais vídeos bacanas como esse. Bora pro computador! Vamos lá então aprender esse jeito aí pra ouvir música e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Ganhar em dólar, no automático, sem precisar fazer praticamente nada. E com uma curiosidade, ouvindo música através do YouTube, né? Mas calma, fica até o final do vídeo, porque tem o passo a passo. Se você fizer só a primeira coisa aqui que eu vou mostrar, você não vai ganhar nada com isso, tá? Então calma, relaxa, porque é fácil, mas tem, né? O passo a passo tem uma ordem das coisas. Então vamos lá. Eu vou puxar aqui, né? O Chrome. E a gente tá no YouTube. Até aqui, nenhuma novidade. Então tem algumas maneiras de a gente usar o YouTube pra ganhar dinheiro nesse método, tá? Primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte. Já tá aqui no YouTube, aí você vem nessa gradinha aqui, né? Ou você vem aqui no Explorar. Aí eu vou clicar aqui, Explorar. E aqui quando você clica em Explorar, vai aparecer várias categorias, várias abas aqui, né? Em alta, filmes, ao vivo, jogos, notícias. E tem Música. Você vai clicar aqui em Música, ok? E aqui vão aparecer, ó, vários e várias playlists. Aqui, ó, 50 músicas, tá vendo? Você vai clicar aqui, né? E vai começar a ouvir, né? Essa playlist, vamos dizer assim, né? Que tem aqui, deixa eu só ver. Deixa eu voltar aqui pra ver quanto é, se tem a duração dela. Bom, aqui não tem a duração, né? Mas a gente fazendo um cálculo aí, que cada música aí tivesse 3 minutos, né? Você vai ter aí, mais ou menos, quase 2 horas aí de música, né? Tranquilo. Então, um método é esse, né? Você vem aqui, né? Explorar. Vai lá na aba Música e vai te dar um monte de, né? De playlists aqui pra você explorar. Tá vendo? Aqui, ó, tem mais, né? Você vai explorar e vai ouvir. Mas, calma, como eu falei. Fica até o final do vídeo, porque se você fizer só isso aqui, você não vai ganhar nada, tá? Ouvir música aqui, né? Não tem novidade nenhuma, beleza? Então, esse é um jeito. E usando o YouTube, né? Pra você, por exemplo, deixar, por exemplo, uma lista dessa de 50 músicas e, sei lá, você vai fazer outra coisa, tá? Lembrando que você pode fazer no celular e no computador, tá? Mas, sei lá, você tá trabalhando, você vai fazer outra coisa, você quer deixar rodando pra você ganhar dinheiro, né? Você pode instalar um plugin que vai permitir, né? Porque o YouTube permite que você acelere, né? E tá, tá, tá. Mas, pra você fazer um loop, né? Ou seja, deixar rodando em loop, né? Chegou no final aquela lista, né? Ela pega e começa a tocar de novo. Pra fazer isso, você pode baixar esse plugin aqui, ó. Que tem dentro da loja do Chrome, né? Quem tem Chrome, aí tem que usar o Chrome. Do próprio Google. Você vem aqui na loja e tem esse YouTube Speed Controls, tá? O que que ele faz? Ele também vai controlar a aceleração, frames, taxa de frames, um monte de coisa. Mas o que interessa pra gente nesse plugin é o fato dele ter essa opção de loop, tá? Que você deixa ativado, né? Quando você instala ele. Então, chega no final aquela... Tem um botãozinho lá, né? Quando chega no final aquela lista de 50 músicas, ela começa a tocar de novo. Então, isso aqui é um plus aqui, né? Um bônus pra você não se preocupar nem com isso, tá? Você vai deixar rodando. Quando acabar, volta. Pra você não precisar ficar trocando de playlist. Caso você quiser, você vai lá, troca e põe outra música. Não tem problema nenhum. Beleza? Mas é um jeito aí de você ganhar tempo aí pra ter menos trabalho ainda, se isso é trabalho, né? Então, vamos lá. Então, fizemos isso, né? A primeira coisa é entrar aqui no Explorar. Acheu lá a aba Music, né? Ou Música. E você vem aqui e escolhe aqui essas playlists. Outra forma, né? Aqui no YouTube também. É você digitar aqui, né? Music, né? Aqui ó. Music Playlists. O que vai acontecer? Ele vai achar um monte de playlists, né? Ele vai botar aqui várias playlists. Ó, essa aqui tem 1h32, né? Essa aqui tem 186 músicas, né? Ó, tem de todo tipo. Tem de rock, tem de desenho animado japonês, série japonesa. Tá aqui ó, 1h19 e tal. Então, é muito fácil. Você vai achar uma playlist. Uma playlist que você gosta e de repente vai fazer isso. Caso você tenha instalado aqui esse plugin, né? Você vai fazer aquilo. Você vai deixar, né? No final programadinho. Acabou. Ela volta e começa a tocar de novo. Mas até aí, se você fizer só isso, você não vai ganhar nem um dinheiro. Você não vai ganhar nada. Outra opção que você tem é o YouTube Music, né? Que é tipo um Spotify, né? Caso você queira, você pode baixar inclusive o YouTube Music no seu celular, né? Você pode usar no computador também. Só que ele é pago. Mas ele tem 30 dias aí de gratuitos pra você testar. Também é uma opção. Mas aqui é mais pra ter a facilidade de você ter um streaming, né? Tipo um Spotify. Mas eu acho que tranquilamente você não precisa botar um centavo. Você pode fazer pelo próprio YouTube. E tudo bem e tranquilo. Sem investir nada. Só o tempinho aí de você fazer essa organização. Mas pra quem quiser, tanto o YouTube Control quanto esse daqui, o YouTube Music, né? Eles tem pra iOS, né? Pra iPhone e para Android. Ah, mas então como que eu vou ouvir música aí no YouTube e ganhar dinheiro? Bom, aí entra um app que eu já trouxe aqui no canal. Acho que uma ou duas vezes. Já mostrei que eu ganhei dinheiro nele. Até com ele fechado. Acredite se quiser, né? Então, você precisa desse aplicativo pra fazer esse método, né? Esse jeito funcionar. Que aplicativo que é esse? É um aplicativo chamado Current, né? Current.us. Você vai baixar esse aplicativo da Apple Store, né? E do Google Play, ou seja, pra iPhone e pra Android. E o que que ele faz? Ele é uma espécie de um Spotify, né? Eu já mostrei, eu vou deixar até aqui no card pra vocês o vídeo, né? Onde eu mostro, que eu falo, desde até de se cadastrar no aplicativo, que é muito fácil. Mas assim, basicamente, ele é um aplicativo que é uma espécie de um Spotify. Só que qual é a diferença? Ele paga pra você ouvir a música, né? Porque isso ajuda a promover os músicos, os artistas e tal. Então, ele paga pra você. Como? Através de pontos, né? E você vai juntando esses pontos, né? Que são como se fossem moedinhas e você troca por dólares, tá? Ou troca por produtos no próprio aplicativo. Você pode resgatar AirPod, né? Aqueles fones de ouvido, smartwatch. Tem vários produtos que você pode resgatar lá. Eu já vi várias provas aí de pessoas, inclusive, que receberam esses produtos. Que optaram por transformar aquelas moedas em resgate de produtos, tá? Então, é o seguinte, é muito fácil, por quê? Você dá um play lá e ele fica rodando as músicas. São músicas legais, tal. Tem por gênimo, por playlist, por não sei o que, tal. Você faz o jeito que você quiser. Você vai ganhar dinheiro, beleza? O valor aqui eu não vou lembrar agora, mas está lá no vídeo que eu estou deixando aqui. Você vê lá direitinho como que é tranquilo. E se você deixar ele aberto e fizer isso que eu estou falando, ou seja, deixar rodando músicas no YouTube, né? Nessas playlists, no YouTube Music ou na aba Music lá do YouTube, né? Onde você tem aqueles álbuns lá, tem aquelas listas de 50 músicas, né? Ou essas playlists de uma hora e meia, duas horas. Você vai ganhar dinheiro aqui no Current. Simples assim. Mas o que tem que fazer? Por isso que eu falei que tem que ficar até o final do vídeo. Você precisa se cadastrar no aplicativo. Baixa o aplicativo no seu celular. Se cadastra, né? Direitinho. Inclusive você ganha lá pelo Paypal, tá? Quem não sabe o que é Paypal também. Estou deixando um vídeo aqui no card que eu fiz um tutorial explicando o que é o Paypal. Então lá você recebe pelo Paypal. Tem que cadastrar direitinho o seu Paypal lá. Botar o seu e-mail do Paypal e você vai receber por lá. Então se ele ficar aberto, tudo o que você escutar no YouTube, tudo o que você executar em loop, deixar rodando, quando você nem estiver por perto, deixar ela rodando, de madrugada, dormindo. Por isso que eu falei que é no automático. Vai gerar essas moedinhas, vai gerar pontos pra você e que você vai trocar por dólar. Beleza? Então, como eu falei, praticamente você não faz nada. Praticamente é uma maquininha ali, né? Que vai demorar, demandar um tempo, né? Pra você juntar um valor que pode ser um valor muito legal, pode ser um valor pra pagar aí um boleto, pra pagar alguma coisa que você tá precisando ali, né? Um é melhor que zero, como eu sempre falo, né? Mas é muito legal porque eu trouxe isso porque eu achei, primeiro, curioso, né? Você usar o YouTube pra ganhar dinheiro dentro do Current, né? Desse aplicativo. E pelo fato de você não precisar fazer nada, não investir um centavo ali, né? Do seu bolso, só um tempinho, pra dar o play e começar a ganhar. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Experimenta. Depois fala pra mim se funcionou, se foi legal pra você, tá? Usa aí o seu YouTube, usa aí o seu tempinho livre pra criar mais, de repente, essa maquininha aí, né? Essa maneira de ficar ali pingando uma graninha por menor que seja. É garantido? Eu não posso garantir nada, gente. Eu trago aqui o potencial e mostro pra você. Você vai lá, experimenta, você lá, tenta, tem que tentar, tem que se dedicar. E aí você vê se é bacana, se funciona e se é legal pra você. E pra você que ficou até agora, eu tô deixando o link de dois outros vídeos aqui embaixo na descrição onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com toda a galera que tá precisando fazer uma grana extra. E claro, não esquece de clicar lá no e-book que ainda tá grátis, não sei até quando e vai mudar a tua vida.